LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 1 A CRIAÇÃO DO CÉU E DA TERRA E DE TUDO O QUE NELE SE CONTÊM. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de Céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra e assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, Aumentem muito em número e encham as águas dos mares e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Amém. Amém.